Na tarde de hoje, a 18ª Alegacia de Polícia realizou a prisão de dois traficantes aqui em Braslândia. Nossa investigação já tinha tido início em cima de um rapaz de 19 anos, traficante aqui de Braslândia, responsável por comercializar drogas sintéticas, não só aqui nessa região administrativa, como a outras pessoas do Distrito Federal. Nossas dirigências mostraram que ele era responsável por abastecer traficantes de menor porte. E na tarde de hoje, nós conseguimos identificar uma negociação entre esse jovem rapaz aqui de Braslândia com uma outra traficante do plano piloto. Ela é uma menina de 27 anos. Nós conseguimos monitorar essa negociação, onde foi possível identificar ele passando 500 selos de LSD para essa outra menina, que também seria responsável por comercializar esse entorpecente na região do plano piloto aqui do Distrito Federal. Diante disso, nós realizamos a prisão em flagrante desses dois indivíduos, os quais responderão pelo crime de trafico de drogas, que possuiu uma pena de até 15 anos de prisão, e agora se encontra uma disposição da Justiça na carceragem do DPE. Justiça na carceragem do DPE.